Fala aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje é um vídeo de reparo, agora é uma tela de um cliente meu que deixou aqui comigo pra me ajeitar. É. Né Elis? Vem aqui falar com o povo. É sim. Que é essa tela aqui. Né Elis? Sim. Tá quebrado. Tá quebrado né? É uma tela LG de 24 polegadas, que monitor também. Não sei se vai caber aí na imagem. Ela não liga, não acende nada, nem stand by acende. É. Né Elis? Sim. Vamos dar uma olhadinha aí. Vamos dar uma olhada, ver se aí tá de jeito, ver se tem com ser. Acompanha aí, dê tchau. Tchau. Aí é a tela, tela bonita, tela nova também. A fonte já está ligada, mas eu já fiz esse teste, senão eu não ia gravar se fosse só a fonte, né? Se fosse só a fonte, tá fácil demais. Então é isso, ó. Não acende nada, então não tem stand by. Já fiz o teste da fonte, a fonte tem alimentação. Mas agora o teste é o seguinte, esse teste eu não fiz. Vamos testar com a alimentação da fonte acimétrica. Porque ela é quem diz tudo aí pra nós. Ela é quem vai dizer a verdade. Se o problema é na fonte ou não. Então vamos fazer um teste com a fonte acimétrica aqui. Vamos ver a voltagem da fonte. 19 volts. Beleza. Vou começar devagar, né? Começar com pouco, porque se tiver curto, a gente não estraga muito. Viu um consumo alto aqui, hein? Vamos ver de novo aqui. Vamos ver de novo, porque quando eu subi a voltagem ela deu uma puxada. Não, é 6 volts. Já está com quase meio ampere. Está errado isso aí, hein? Vou subir mais um pouquinho. Só pra ver. 17, 18, 19. Bom, mas pra estar consumindo isso aqui, a tela tem que estar ligada. Não acendeu nada. Não acendeu nada, mas consumo alto. Consumo alto. Vamos abrir, né? Vamos abrir, porque é uma coisa errada. Quer dizer, consumo alto pra não ter nada aceso, né? Não tem nada ligado. Vamos lá. Tchau. Bom, vamos lá, vou começar de novo com o baixo, porque eu não sei, né, vou começar devagarzinho, né, de novo, vamos ver, vai subir o consumo de novo, eu vou deixar assim, que eu quero descobrir quem é que tá esquentando, opa, peraí, eu sentei alguma coisa aqui, deixa eu ver. Eita, é galera, o chip dele tá queimado, o chip tá queimado galera, o chip, putz grilas, deixa eu começar de novo do zero, vou botar 19V, que é a vontade correta dela, né, vou conferir de novo aqui, meu amigo, vou botar pra vocês verem aqui, olha aí, vamos lá, sem estar ligado, não vou ligar, olha. Olha aí, olha isso, desligado, olha, devagarzinho, e agora, ligado, olha, chega. Muito rápido. Vamos ver. Infelizmente, pessoal, o chip gráfico aqui já era, mas não, virou sucata não, nada de sucata. Aqui é o seguinte, realmente não há reparo, essa placa aqui, essa placa não há reparo de forma alguma. Porém, não se perde uma tela dessa não, compra-se outra, outra placa, olha só embaixo, compra-se outra placa. Olha como é que tá aqui no processador, na parte de trás, olha, chega tá preto. Bem, então vamos fazer o seguinte, vou atrás dessa placa aqui pra comprar, e a gente faz a troca da placa. Não tem reparo, mas tem a troca da placa e volta a tela, né, vamos fazer isso. Não vou conseguir fazer isso hoje, mas amanhã eu já trago uma, e finalizo o vídeo aí pra vocês verem, como a tela vai voltar a funcionar com outra placa dessa. Volto já. É, pessoal, passei o dia hoje rodando atrás de uma plaquinha igual a dessa tela, e não achei, não achei. Ninguém tem igual, ninguém tem parecido, nem nada. Aí, eu lembrei que eu tenho uma LG de 24 polegadas, e vocês sabem qual é essa tela aqui. É a minha tela LG, aquela All Ione lá que eu comprei, que a tela deu quase certo, mas não deu certo. Então, a placa dela é compatível com essa tela. Na verdade, essa tela é exatamente a mesma tela, só que muda a carenagem, a carcaça e tal, né. Essa aqui, essa aqui é feita pra ser vendida individualmente, e essa daqui, né, ela é embutida na tela com o computador, né. A placa tem um design diferente, mas ela tem as mesmas funções, tudo igual, tudo igual. Eu trouxe pra gente fazer um teste, ver se essa tela dá imagem, né. Então, a gente vai verificar já já. Vou montar ela aqui, e a gente vê se essa tela apresenta algum vídeo, e se der vídeo, a gente já parte pra uma gambiarra aí, né. Uma gambiarra funcional, talvez, quem sabe, se o cliente aprovar, né. Então, vamos analisar aqui, e vamos ver como é que se sai. Então, vamos lá. Não mexe. E ligou. Haha, essa vida. É, vai ser compatível, tá vendo? A placa daquela LG, eu sabia que ia dar certo. E tá aí, ó. Sucatinha de 10 reais, ó. Vai salvar essa tela aqui, ó. Show. Vamos ver, legal. Sucatinha aí de 10 reais. Nada é lixo, tudo se reaproveita. Então, vamos lá. Vou jogar a proposta pro cliente, saber se ele aceita essa gambiarra, né. Não vai ficar bonito. Não vai ficar assim, não. Vou ajeitar ainda, né. Eu vou adaptar a placa aqui, e vou ter que fazer um furo diferente, pra essas passagens de conexão, né. Com a HDMI, que é totalmente diferente. Então, eu vou fazer os furos corretamente aqui, baseado nessa placa. Não vai ficar tão feio, não. Eu vou tentar fazer o possível, pra ficar bem discreto. Mas não vai ficar o original. Vai dar certo. Vai dar certo. Vamos lá. Vamos aguardar a autorização do nosso cliente aí, pra fazer essa gambiarra. Aguenta aí. Aguarde, por favor. Eu vou ter que fazer um furo maior, igual esse daqui de baixo, pra poder cravar ele lá na carcaça. Então, vamos fazer dois furos maiores aqui. E aí, galera, olha aí, ó. Sabe qual é o nome disso aqui? O nome disso aqui se chama gambiarra funcional. Gambiarra, não. Vou patentear isso aí no cartório. Profissional demais aqui. Olha o nível. Olha o nível do profissionalismo aqui, ó. É. Curvatura perfeita aí, ó. Show. É isso aí. Vamos seguir em frente aí. E aí Tchau, tchau. E tá aí galera, olha aí ó, a gambiarra bem sucedida, deu muito certo, o painel dele ficou aqui, vou dar um grau ainda aqui, não vai ficar essa cola feia não, mas de antemão deu certo, aqui o volume, tela maravilhosa, deu certíssimo, vou mostrar pra vocês aqui atrás, que ficou o seguinte, nós só temos aqui a entrada analógica e digital da televisão e o HDMI, né, acho que é só o que interessa, VGA a gente não usa mais, né, ela tem mais opções, tem mais HDMI, mas você não perde a televisão, né, você não perde. Então galera, tá aí a gambiarra funcional, mais uma vez mostrando que vale muito a pena, você gasta pouco e não perde o seu equipamento, né, você ou melhora ou resolve o seu problema. Então, tá pronto, beleza galera? Então, deixa o seu like, aqui merece o like, hein, aqui merece o like, merece a inscrição. Ativa o sininho e deixa o seu comentário se gostou, temos mais vídeos aí em breve. Valeu galera, até a próxima, obrigado aí por assistirem e valeu! Tô achando que essa resistência é muito baixa. Tô indo. Ah, meu dedo, meu Deus, eu ia atorar meu dedo aqui. Ixi, ia atorar meu dedo. E aí, eu vou parar meu dedo. E aí, eu vou parar meu dedo. E aí, eu vou parar meu dedo.